Bom dia para você, bom dia para sua família, nós estamos começando Palavra do Cardeal. Esse é o nosso encontro com Dom Dilo Scherer, arcebispo de São Paulo. Dom Dilo, bom dia, Dom Dilo. Bom dia, Padre Juarez, bom dia a vocês todos, um bom domingo e um bom encontro com vocês. É um prazer ter este momento semanal com vocês. E hoje o que nós temos? Hoje nós estamos vivendo esse 32º do Domingo do Tempo Comum, já estamos caminhando para o final do ano litúrgico, né, Dom Dilo? E o evangelho de hoje nos traz mais uma vez o tema da vigilância, Mateus capítulo 25, versículo de 1 a 13. Aí vem o esposo, ide ao seu encontro, né, uma parábola bonita também, né, Dom Dilo? É, mais uma parábola do reino de Deus. Isso. E Jesus conta uma série de parábolas para dizer como é que é o reino de Deus e como são as coisas no reino de Deus e como nós devemos nos portar em relação ao reino de Deus. E esta parábola das dez jovens ou dez virgens que Jesus conta, que estavam se preparando, estavam preparadas para esperar o noivo para acompanhá-lo no cortejo de ingresso na casa da noiva. Era assim que acontecia o casamento. Porém o noivo demorou, demorou e elas adormeceram, cochilaram e o óleo que tinha nas lamparinas acabou. E quando o noivo chega, tarde da noite, já não tinha mais óleo nas lamparinas. Então começaram a se preparar rapidinho com o óleo que tinha, mas cinco delas não tinham levado reserva. O suficiente, né? Não tinham levado reserva para reabastecer as lamparinas, porque achavam que não ia demorar tanto. Enquanto isso, chegou o esposo e o noivo. E aquelas que estavam prontas entraram na casa da noiva para a festa do casamento. E as que não estavam prontas ficaram de fora. E depois fechou-se a porta e não adiantou gritar, abre, abre. Lá de dentro a voz foi esta. Eu não sei quem vocês são. Eu não conheço vocês. E Jesus conclui, estejam sempre preparados. Então a parábola tem vários elementos. Este elemento, sobretudo das lâmpadas, que tem que estar queimando, é também a lâmpada da fé. Na preparação da vida, né? O tema do esposo, do casamento, também é um tema interessante, né? O tema do esposo, o esposo, quem é o esposo? De fato, Jesus é o esposo da humanidade. Ele vem a qualquer momento para o banquete das núpcias eternas e assim por diante. De fato, isso diz respeito quer à nossa morte, quer também ao encontro definitivo, né? Com Jesus Cristo ressuscitado, né? Para levar todos consigo à glória do Pai. Quem está preparado, está preparado. Quem não está preparado, não vai entrar. Esta é a lição. Então é uma lição que Jesus quer ensinar de vigilância, de estar sempre pronto, estar sempre preparado. Ninguém sabe o dia nem a hora. Pode demorar, pode não demorar. E, portanto, as virgens, as moças cochilam. Elas cochilam porque cansam. Então, na vida, a gente não deve cansar de estar vigilante, né? Porque quem cansa não chega ao fim do caminho. Quem cansa não não cansa. Então, é uma das parábolas interessantes que nos falam justamente da nossa participação e prontidão para acolher o reino de Deus quando ele vier. Muito interessante. Esse tema da vigilância, ele repete agora mais nesse final do ano litúrgico. Daqui até o final do ano litúrgico, que já é daqui a dois domingos, né? Isso. Porém, não só, e também no início do advento. Também, né? É isso mesmo, é verdade. O tema da vigilância é retorno. Está acordado, está não dormir, né? Exatamente. Muito interessante, né? Muito interessante. Dom Odilo, amanhã a gente vai celebrar a dedicação da Basílica de Latrão. Eu queria que o senhor explicasse para a gente o que é a Basílica de Latrão, por que a igreja toda celebra essa festa da dedicação da Basílica de Latrão. Então, a Basílica de São João de Latrão. Na verdade, Basílica do Divino Salvador e de São João Batista. Este é o título. Basílica do Divino Salvador, Jesus Cristo e de São João Batista. Mas conhecida popularmente como Basílica de São João de Latrão. Latrão, Laterano, é um bairro de Roma. Laterano. É, onde está essa Basílica. É uma das quatro grandes Basílicas, chamadas Basílicas Papais, conjunto com Santa Maria Maior, São Pedro no Vaticano e São Paulo fora dos muros. Esta Basílica de São João de Latrão, na verdade, é a Catedral da Diocese de Roma. A Catedral da Diocese é essa? É, essa é a Catedral da Diocese de Roma. Porque o Papa é o Bispo de Roma. Portanto, o Papa sendo o Bispo de Roma, esta é a sua Catedral. Catedral do Papa. Não é a Basílica de São Pedro. A Basílica de São Pedro é a sede da Santa Sé. Isto é, da Sé, enquanto o Papa é vigário da igreja inteira. Ou seja, ele é o pastor universal, então tem como sede a Basílica de São Pedro. Mas enquanto o Bispo de Roma, e é o Bispo de Roma que é o Papa, ele tem a sua Catedral. A Catedral de Diocese de Roma é a Basílica de São João de Latrão. E o Papa, ele celebra lá em alguns momentos, como ele é titular? Sim, ele é a sua Catedral. E em alguns momentos importantes do ano, ele vai lá. Por que a igreja toda celebra? Bom, não só porque é uma Basílica grande, bonita, muito rica em arte, mosaicos lindíssimos. E rica da memória do cristianismo. Mas porque, simbolicamente, é a Catedral do Papa, do Bispo de Roma, que é o Papa, que está lá. E, portanto, na verdade, nós celebramos a nossa unidade com o Papa. Recordando a Basílica de São João de Latrão, a Catedral de Roma. A Catedral, numa Diocese, é a Igreja do Bispo. A Catedral de Roma é a Catedral de todas as catedrais. Portanto, a referência de todas as igrejas, de todos os bispos, em união com o Papa. Então, esta festa da dedicação da Basílica, ela recorda a realidade da nossa igreja. A nossa igreja é una, enquanto unida a Cristo, mas também unida ao Papa. Una. Não são diversas igrejas. Nossa igreja é uma. Pode ter diferenças, etc. Mas não é mais do que uma igreja. Jesus fundou uma igreja. E esta igreja, ela tem como sua referência visível o Papa. E, por outro lado, a Catedral. Catedral, Catedral, lembra sempre o magistério. Isso. A Catedra do professor, do professor catedrático. Então, a Catedra do Papa é, simbolicamente, a representação do ensino. O Papa é aquele que deve ensinar a igreja. Deve confirmar na fé, na doutrina, na moral, na vida cristã, os cristãos, os católicos do mundo inteiro. Já que o senhor falou da unidade com o Papa e isso que nós precisamos viver e ser, eu queria que o senhor falasse a respeito dessa coisa tão odiosa que, de repente, acontece até dentro da igreja. Dos ataques ao Papa. Essa coisa também do fogo amigo dentro da igreja. Às vezes, as pessoas, mesmo católicos, falando mal do Papa. E outra coisa, essa distorção do pensamento. O Papa fala uma coisa e, de repente, diz que o Papa falou aquilo e tal. Então, duas coisas. Primeiramente, nós temos que lembrar que o Papa não pode ser uma bandeira. Que alguém puxa para cá, é bandeira do meu time, bandeira do meu time, bandeira do meu time. Não, o Papa é o mestre, o pastor de todos e, portanto, ninguém pode dizer o Papa é meu, o Papa é meu. Ou eu não quero saber do Papa. O Papa não é do meu time. Sim. O que está acontecendo, essa polarização, uns estão dizendo o Papa é nosso, outros estão dizendo nós não estamos com o Papa. Só se dizia uma coisa, quem não está com o Papa não está com a igreja católica. Então, para nós católicos é uma necessidade estar com o Papa. É uma necessidade estar com o Papa. Quem diz que não está com o Papa não está com a igreja católica. Está com quem? Quem outro? Segundo, esta polarização acontece por um equívoco muito sério, porque se esquece que a base de tudo é o Evangelho, é Jesus Cristo. E não um partido, não uma ideologia, não um regime político. Sim. E nesta situação atual que nós estamos vivendo, infelizmente, muitas pessoas estão colocando acima da fé, acima do Evangelho, acima da nossa fé comum na igreja. Estão colocando um partido, estão colocando uma ideologia, estão colocando um regime político. É a negação da fé, é a negação da igreja. Nós podemos, na igreja, ter pensamentos muito diversos sobre a sociedade, a vida, a política, sobre tantas coisas. Mas a unidade da fé deve permanecer. Nesta unidade da fé, nós nos encontramos todos juntos. Ou então, temos que perguntar, mas quem está na igreja e quem não está na igreja católica? Então, se alguém diz que não está com o Papa, claramente não está com a igreja católica. Então, se alguém coloca o partido e a ideologia acima da fé confirmada pelo Papa, está se colocando fora da igreja. Então, essa questão a gente tem que levar muito sério, pensar muito nisso daí, de começar a atacar o Papa, de desautorizar o Papa, de chamar o Papa de comunista, chamar o Papa de herege. É muito sério, é muito sério, é bom pensar, não é por aí. Doutilio, a gente vai terminando, mas eu queria que, ao terminar, o senhor lembrasse também, semana que vem a gente tem o Dia Mundial do Pobre, né? Que a gente precisa dar uma atenção especial. Isso. Então, já temos, nesta semana que começa hoje, né? A semana de preparação para o Dia Mundial do Pobre. Eu sei que a nossa Cáritas Arquidiocesano de São Paulo tem toda uma movimentação, mas também outras iniciativas, naturalmente, pelo Brasil afora, a cada diocese tem as suas iniciativas em preparação ao Dia Mundial do Pobre, que é domingo que vem, penúltimo domingo do tempo comum, sempre o domingo antes de Cristo Rei. Então, domingo que vem, Dia Mundial do Pobre, que foi instituído pelo Papa Francisco, para nós recordarmos justamente a importância do nosso olhar para o pobre. Isto não é por partido, por ideologia, por... não, não é nada, é pelo Evangelho. É pelo Evangelho. É em base ao Evangelho. E leiamos lá Mateus 25, o Evangelho do Grande Julgamento. Desejo que vocês todos tenham, então, um belo domingo, uma boa semana. E essa semana já nos prepara também para, domingo que vem, fazer a votação, as eleições. Cumpramos o nosso dever cívico. Não deixemos de participar ativamente das eleições. Escolhemos candidatos conforme consciência. Candidatos que possam governar bem nossos municípios. Candidatos que possam fazer leis boas e controlar também a administração dos nossos municípios. Os vereadores, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.